Ah, é claro. Todo mundo dorme à noite. A Luna trabalha sozinha. Ah, mas não é nada que eu não possa dar conta. Tudo que eu tenho que fazer é vigiar Equestria, visitar o reino dos sonhos e proteger os pôneis dos pesadelos. Minha lista era três vezes mais longa. Muito bem, estão todos dormindo. Está falando sozinha, Celestia? Mas não tem ninguém com quem conversar. Ainda. Eu posso falar com os pôneis nos sonhos deles. Agora, retirar alguns pôneis de seus pesadelos que não são reais. Então, não deve ser tão difícil, não é? É. Mandou bem, Celestia? É, estou falando sozinha de novo. Eu me importo. Eu me importo. Isso é grande. Tipo, muito grande. Starlight, estou aqui agora. Qual é o problema? Seguir os meus instintos era coisa errada. Eu deveria aproximá-las novamente, mas eu só afastei mais vocês duas. Se não conseguirem ver por que precisam uma da outra, então... Então eu voltarei. Não se preocupe, Starlight. Eu sei como lidar com a Nightmare Moon. Sim. Mas será que pode lidar? Amigo? Não pode ser. Se a Luna pode se transformar na Nightmare Moon, com certeza você pode se transformar em mim. Daybreaker, a melhor, mais bonita e poderosa versão de você. Não. Eu nunca serei você. Bem no fundo, você sabe como é poderosa. Você não precisa da Luna. Não é verdade. Mesmo quando estávamos afastadas, eu sabia que precisava dela. Oh, por favor. Você não precisa de ninguém. Você pode ser o que quiser. E tudo que tem a fazer é se livrar de qualquer pônei que fique no seu caminho. Eu nunca deveria ter banido você da Lua. Devia ter destruído você. Não. Não pode fazer isso. Dia, noite, sol, lua. A equestra precisa de vocês duas. Sem equilíbrio, não tem harmonia. Quem precisa de equilíbrio quando se pode ter tudo? Não pode se livrar de mim assim tão fácil, irmã. A menos que planeje acabar comigo com os sorrisos. Já chega! Eu disse que era mais poderosa do que você. Quanta escuridão. Já sabemos que está triste. O que você precisa é pegar o sal. É tudo minha culpa. Eu nunca deveria ter vindo nessa missão. Agora o quesa já era. Que sorriso mais largo. É claro que não é sincero. Por que você não quer que a gente faça a excursão? Eu não... Eu não... Quero dizer... Eu quero... Que sorriso mais largo. Não quer igual que não é sincero. Que sorriso... Celeste! Que bom que você... Luis, eu vou voltar a smooth ver a fazer! Muito obrigado que eu estiver aqui. Eu vou deixar aqui! Quero ver!